Biatata Esse coco saboroso você come e não me dá Morena boa, morena boa, morena você veio da terra das alagoas A terra é boa, a terra é quente, a terra é tanta coisa que a gente fica contente Biatata, esse coco saboroso você come e não me dá Biatata, oh Biatata, esse coco saboroso você come e não me dá Biatata, oh Biatata, esse coco saboroso você come e não me dá Biatata, oh Biatata, esse coco saboroso você come e não me dá Aqui tem sol que nunca vi, morena terra tem sururu e saputi Aqui é bom, não há melhor, o Brasil é muito grande, mas aqui ainda é maior Biatata, esse coco saboroso você come e não me dá Biatata, esse coco saboroso você come e não me dá Biatata, oh Biatata, esse coco saboroso você come e não me dá Biatata, oh Biatata, esse coco saboroso você come e não me dá Biatata, oh Biatata, esse coco saboroso você come e não me dá Amém.